Sabe por que Vila Velha é terra de gente feliz? Porque a Prefeitura cuida das pessoas. A UPA de Riviera da Barra foi entregue após 12 anos de espera. A cidade tem três novas unidades de saúde. O CAPES Infanto Juvenil de Jabaeté foi inaugurado. E o sistema de agendamento agora é online. Em Vila Velha é assim. Trabalho e investimento por uma saúde cada vez melhor. Prefeitura de Vila Velha. Prefeitura de Vila Velha.